O Tec9 é muito ruim, véi! O Tec9 tá falhando já Tem um pouco na gente aqui também na... O Tec é, o Tec é Tem um cara aqui embaixo comigo O Tec9 é muito ruim, viado! Tô sem carro, mano Já tá de cruzeiro aqui Vou roubar um carro na... dos gringos aqui Quem tiver aí de mora tenta vir aqui Caralho, moleque! O Tec9 é muito ruim, viado! O Tec9 tá rajado, mas rajado é horrível, véi! Tchau, tchau, tchau!